Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou um dos responsáveis pelo programa do Radar Empreenda Santander. Estou aqui para discutir com vocês algumas coisas que poderiam ser melhores, que vocês possam abordar aqui, tirar algumas dúvidas sobre o programa, para transformar o seu rascunho, digamos, a sua tentativa de inscrição, numa inscrição. A gente quer muito que você vocês participem desse programa, uma oportunidade única em duas vertentes aí, startups e scale-ups, então uma esteira que o banco está disponibilizando aqui para resolver desafios imediatos, desafios conhecidos aqui no Santander, né? E por outro lado, uma esteira toda bacana, tem vislumbrando coisas novas, vislumbrando aquilo que seria os moonshots que o banco imagina para o futuro, investindo aqui no modelo de corporate venture capital, para que assim universitários e novos empreendedores tenham a oportunidade de conceber negócios que vão vir a ser aí novas vantagens competitivas para o Santander. É isso, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui, estou escolhendo aqui a página do Radar Empreenda Santander. Aqui é a nossa landing page, né? Então antes de vocês aí se vincularem ao programa em si, a gente tomou cuidado de fazer essa página aqui, uma página simples, fala alguns cases, né? Tem alguns depoimentos aí de quem já participou, quer seja com a The Bakery ou nos programas com outras marcas ou num programa do Santander, mas é fato que a gente tem aqui essas duas linhas que eu determinei aqui, contei um pouquinho aqui no início, que seria para universitários, empreendedores iniciais, startups e scale-ups. Então o que eu gostaria aqui, nos próximos dois vídeos, é de elucidar questões que podem estar relacionadas, além de tirar dúvidas, mas acima de tudo, fazer com que vocês cheguem até o formato final, a inscrição, que é aquilo que a gente almeja, ter um grupo aqui muito bacana de pessoas, ter uma diversidade muito significativa e com isso a gente estabelecer aqui o futuro do que vai ser o Santander, do que vai ser o banking, digamos, aqui no nosso país, a partir dessa marca, que é o maior banco internacional do Brasil. Então, nos próximos vídeos, vou detalhar aí como fazer esse passo a passo para se inscrever no programa universitário e empreendedores iniciais do Radar Empreendedor Santander, assim como startups e scale-ups. Beleza? Já, já, nos próximos vídeos. Legenda Adriana Zanotto